Hoje pela manhã, nesse café da manhã, o presidente Michel Temer estava bastante, bastante preocupado e fez um apelo muito firme, eu conheço bastante o presidente Michel, nunca ouvi numa posição assim de tanta preocupação com o país, não era com o governo, com uma preocupação com o país. As pautas que estão sendo elaboradas, com todo o respeito, eu fui deputado 12 anos, mas as pautas que estão sendo, a pauta que está sendo elaborada na Câmara de Deputados e que está chegando ao Senado e que nós, muitas vezes aqui, estamos convalidando essa pauta de votações que veio da Câmara, é uma pauta extremamente perigosa, não para o governo, não estou discutindo apoio ao governo, não estou discutindo aqui a questão do governo no momento, nós estamos aqui discutindo uma preocupação com o Brasil, o Brasil de amanhã, o Brasil que não pode retroceder por uma questão meramente política, nós temos que pensar numa posição aqui do Senado, que seja uma posição não de retaliação à Câmara, mas que seja uma posição de equilíbrio em relação a essas matérias que estão sendo votadas, que não tem a menor sustentação para o futuro. O momento político é grave? O momento político é extremamente grave, ninguém pode esconder que nós temos uma crise política extremamente grave, mas pior do que a crise política é a crise econômica que se alastra, e essa sim prejudica ao povo brasileiro, principalmente as camadas mais pobres da população.